O jogo é 2-0, Glaucio, Fabiano e Calmon contra Danilo Coutrin, aniversariante e o Chuchu. Olha, que isso, Fabiano? Que isso, Glaucio? O senhor tá voando, hein? Tá inteiro correndo mais que o Calmon, cara. Vai ter a troca de esquentar. Três mil, me dá mil aí. Ai, meu Deus, ali é sempre um perigo. É uma boa bola, hein? Conseguiu? Fiquei afora. Também achei. Ela subiu, entendeu? A bola não tá saindo do peito. Ah, então a gente tá bom, tá saindo do peito. Tira agora do golo, Fabiano. Quatro games. Medir ali, gerando conteúdo. Tá gerando conteúdo aí, né, Medir? Faz um videozinho, me marca. Esse jogo é bom, você é bom nisso. Medir trabalha com isso. E aí, trabalha, pô. Longe, essas paradas todas. Sem barreira, sem barreira, cabelão. Sem barreira, cabelão. Tô? Aqui. Tô sempre em pézinho hoje. Só pra gerar um conteúdo. E é isso, Glaucio. 5-1 game. Glaucio, Fabiano é o nome da emoção. Danilo já tá cansado, tá? Inspiração fegante. Parou de beber, parou de fumar. Tem que ser você e negar uma dupla, tá? Não trocou pro Júnior, pô. É só isso aqui, porra. Não negou aquela sapagia dele de segunda, gente. Caralho, é. É de segunda e de primeira, tá? Eu tinha que bater nele no jogo e na porrinha ainda. Na porrinha pra equilibrar. Qual é, qual? Não vai falar comigo, não? Que caralho, hein? E aí? Já falou com o marido ali já, não? Olha o que eu vou, filho. De prima. É isso, Danilo Coutrinha ali, ó. De segundinha, acelerou. E o jogo tá 2... 2-5, João. Valeu, valeu, Danilo. 2-5, baixo. Saca no gagal e ninguém combinou a defesa. Eu não entendi a marcação. Saca no gagal, põe no calmão e ninguém fez a marcação. Tô gravando, tá? Tô gravando, tá? Tô gravando, tá? Tô gravando, põe no calmão e ninguém fez a marcação. 3-6 é o game. É o ritmo! Bola do gagal ali, agora, lá na coruja. O Renato tá jogando aí, ô Dudu? O Renato tá jogando? Aí, esquece o Coutrinha aniversariante? Meu Deus do céu. Não tem mais времени? Mais vídeos que vêm no calance e não vem pegando, né? Eu sou o Rádio. Tem mais vídeos que não vem encontrar com o pessoal. E esse cara, aí, você de cabeça não conta da mais não. Ei, ei. Vamos trocar um pra um que acaba o jogo. É pode ter uma vitrine, uma você vá lá ao nosso tempo. Vamos, não, não? Pode ter três. Ei, vamos trocar ele um pra um e a casa não vai ajudar. É um almoço aí que passou agora, né? Ah, ele saiu? Ah, maneiro Mas tu veio com a esposa dessa vez? Tu tá no grupo do Maranhão, não, né? Qual grupo que ele tá fazendo junto, tem um ou não? Ah, não, porque eu quero botar pra rapaziada lá no Maranhão Alô, Jefferson, só a Pia, ó, vou pegar você, ó Com um giguinho genérico aqui, tá? Marquinhos só pra sambar E a Terezinha já jogou, o sonho dele é pegar o cabeção, não, não É jogar com o cabeção Lá ele Já jogou o cabeção Já, já, pô Fica com a culpa não A gente zoa Oi Ei A bola aqui A bola aqui Encheu 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 A bola aqui O Danilo parou de beber, parou de caparato, tá sequinho na capa do Batman, filho. Olha, Danilo curtei o nome da fera. Não é não, é centroavante. É centroavante. Calma, é centroavante, porra. É goleador. Bala, Mauricinho, parabéns, tá, irmão, pela conquista, tá? A minha filha, a sua patroa tava lá, faz um vídeo pro Maurício pra cá, eu achei ela nem feia, acho ela. Mas a intenção, a intenção é do Júnior que a bala é montada, entendeu? Gente da menor qualidade, né, Lu, esse garoto? É um meia. Não tá gruando, filho. Que duelo, Renato. Quem? Quem? Marquês? Ei, ei, ei. Eu tô fazendo churrasco. Cadê o Júnior? Eu tô fazendo churrasco, ó. Apenas horas. Eita. Se der uma lá no churrasco, pô, vai ter que cair uma carninha aí, né? Porra, só pra soltar o muscular. O consumo já tá vindo de lá mesmo? Acho que é, senhor. Caralho, o Gargal, mano. Ele tá em cima. Caralho, o Gargal foi todo estranho nessa bola agora pra pegar assim, viu? Caralho, muito estranho. Quando ele ir pra lá, ele passa a fute, mano. Peraí pra mostrar. Por isso que ele é psíquico. Caralho, mano. Caralho, cara. Porra! E aí, você falou o bagulho da bola, Pitty? Mas acho que não cheguei a fazer. Vai levar as bolas. Vai levar as bolas e deixar no outro. Aí, vai porque conseguiu o meu, depois. Ah, nada. Eu vou te comprar de uma bola nova. Essa aí e a outra que tá aqui. Ficou dentinho. Vamos. Bem mole, a gente anda. A Bete viu alguém botando uma bola amarela dentro de uma bolsa. Mas, como a gente vai saber qual é a bola do seu brilhão? Não tem identificação, pô. Quem bote? 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 Essa aí, por exemplo, agora, essa que eu comprei ontem, ela tá com identificação. Botei assim, o FSM, e botei assim, ó, porque é tipo uma mateia de aranha, tá ligado? Nela. Então, se você pegar e fazer a parada, vai ficar ali um resíduo aí. Olha que a gente não trabalha com curtida ali, né? Se tiver dinheiro, não é trocada, né? Vou tocar o dele. Esse é veracônio. 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil, foi isso que ficou? 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil. Ó, você tem que voltar a beber, a fumar. Você tá sequinho na capa do Batman, perdeu aquele futebol de qualidade. O que o cara, o cara, o cara, a gente vai passar. Um passa de primeira, o outro de segunda Caralho, olha a bola agora Tudo bem, meu irmão? Valeu Dezessete, sete, zerou? Vai começar outro, Xuxu? Fim de papo dezoito, sete Para Gagal e... Gagal e Calmon contra Xuxu e Danilo Coutrinho